Ao vivo do Bado Pé de Manga Sinoquia do Recanto, Bado Pé de Manga, Rogério e Matheus Ao vivo Uma artida aqui de 100 reais cada um, 200 conto Vamos lá, vai pra cima Eu vou deixar o jogo jogar, vai lá É doido, eu vou dar um fragmento É doido, eu vou deixar o nome do Bado Pé de Manga Eu vou gravar só pra mim Eu tenho oito anos e meio. Só tem um negócio que eu descrito lá. Hã? Quanto é descrito? Três mil seiscentos e oitenta. Como é que? Três mil seiscentos e oitenta. Tá vendo? Fiz um despego outra? Sim. Não entra nem a cara doente. Entra lá. A chave se vai pra dentro. Tudo muito melhor. Tudo que está gravando. Alí o dos direitos do barco de manga. Jóis Céu Catei. Apresenta o meu amigo Caimosa. Antiano. Ah, tá bom. Você tem que falar perto lá. Tá pegando. Tá pegando. A minha pega, a minha que é uma mídia. Pô, tá pra vocês, né? Eu também tenho. Deixa eu abrir lá. Lá no dia. Deixa eu abrir lá. Fala um breco, você. Fala um breco. Muito obrigada, bom demais, carinho. Canal, tudo que vai. Até a tela é, querendo umamiento pé de bronca. Isso aqui, aí o Araродa. Isso aqui vai restaurants, né? Februir, Gabriel Garriano e Caibota. Viva. Então a bola lê. Vai, vai, vai. Um probrulho é incluído o banleô. Gabriel Garriano e Caibota. Ô, Matheus, você perdeu essa, Matheus? Matheus. Ixi, o homem jantou. É, o homem já era perigoso. É perigoso, ão. Mas dentro de outra... Tem um ar, tem um ar Era pra mim te acalmar Era pra mim te acalmar Não ar Entendia Ah, Matheus Olha a coisa. Deixa, Matheus Davi, você é consegente? Não, não. Se não quer do recanto, direto com o plumbar do pé de manga Matrão Tão quase que achatou essa bola O bicho tá ficando vagabundo Mas falta tudo, meu bem, é um cavalo Canal do Sinuque do Recanto, direto do padre Pé de Manga Do nosso amigo Carlos Augusto Ô Mateus, assim você pede, Mateus Canal do Sinuque do Recanto Direto do padre Pé de Manga Pra Jesus, meu amigo Carlos Augusto Teodono Gaifota e Adriano Nosso amigo Mateus e Mateus Mateus Vai Pra roça Eu comi Eu comi, mas deixou melhor Matar de bola Acabou, mas não ganha Tira a mão e ganha Gravando ao vivo, de pecinha, hein, pra ver o que acontece É, Mateus, sinto muito te falar, mas O... Rogério ganhou essa É, Beto ganhou essa É, Beto ganhou essa, hein É, Beto ganhou essa